No Rio de Janeiro, apoiadores de Lula se manifestam desde madrugada em defesa do ex-presidente As unidades da Petrobras, estatal símbolo da defesa das empresas públicas, amanheceram em vigília Na refinaria Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, uma assembleia aprovou paralisação em defesa da democracia Os trabalhadores que são favoráveis ao indicativo de uma paralisação a ser convocada a nível nacional pela FUP Em defesa da democracia no nosso país, por favor se manifestem levantando o braço Em Macaé, Norte Fluminense, o protesto foi marcado pelo alerta sobre a gravidade do momento político O que está sendo colocado em xeque não é a figura do presidente Lula É a classe trabalhadora, é o povo pobre O projeto dos golpistas é acabar com o direito dos mais pobres e beneficiar a elite brasileira Os petroleiros e as petroleiras não vão aceitar mais esse golpe E estaremos juntos com o presidente Lula e os demais partidos de esquerda para avançar na unidade popular No centro do Rio, ainda na hora do almoço, militantes do PT denunciavam a perseguição a Lula Levaram para as ruas a indignação Muita revolta você pensar que a gente lutou tanto, não só nós da minha geração, mas as gerações anteriores Para a gente ter uma constituinte que foi considerada por muitos anos como a constituinte cidadã E agora a gente vê essa constituinte sendo rasgada por quem devia estar defendendo a constituinte Me sinto presa também, me sinto executada também Estão levando a minha liberdade É muito triste, mas tristeza não tem espaço nessa hora Eu acho que nós temos que todos ir para a luta Não podemos permitir uma injustiça dessa Porque Lula é inocente E no território democrático das ruas hoje, Lula ganhou apoio até de quem não é eleitor dele Não sou eleitor do Lula, não sou de esquerda, sou de direita, entendeu? Sou filho de militares Eu como advogado não posso compactuar e não posso festejar a prisão do presidente Lula e de nenhum cidadão Sem o último recurso E no fim da tarde, aqui na Candelária, que sempre é o palco das principais manifestações no centro do Rio Muita gente veio prestar solidariedade ao Lula O ato é o principal de hoje aqui Marcado para começar exatamente às 5 horas Horário dado como limite pelo juiz de Curitiba Para que o ex-presidente se apresentasse à Polícia Federal Daqui os manifestantes vão seguir em passeata Até a Cinelândia Mais ou menos 2 quilômetros de caminhada A gente luta, luta, luta Por bons, melhores dias Por conquistas E aí a gente vê o nosso símbolo Sofrer injustiça da maneira que está sofrendo A gente está se sentindo mais unido Para lutar por isso Nós estamos aqui em defesa da democracia Em defesa, obviamente, do Lula Do direito dele ser candidato A gente acha que é um absurdo Que a gente tenha o nosso candidato retirado do pleito eleitoral Dessa forma E não só pelo pleito eleitoral Também por estar defendendo efetivamente A liberdade de uma pessoa inocente Que fez muito para o nosso país Obrigado 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 Obrigado.